Olha só quem é, meu putzeiro no meu. Antes de começar o vídeo, eu sei que este meu putzeiro no meu intro de antes dá a nostalgia e deu aquele frio e eu, o Talúnia, vais ao PT outra vez, eu vou voltar para o PT, caso o Iperon juntam a todos, fica aqui dito, para já não, mas calma, o futuro, o futuro é o futuro. Boas mano, mando uma Talúnia e estou aqui num vídeo, no Iperon, não é verdade, no Iperon mano, e o tema de hoje é foda, belas saudades que aqui tenho deste menino, ora bem, nós temos aqui só uma visualização, só bem para ter aqui uma noção de um aqui destaque, eu já não sei, ok, continue como antes, umas lojas aqui no armazém, algumas aqui no meio, apesar de estar um bocado mais vazio aqui no meio, como podem ver tem aqui algum espaço livre, ok, ok, é justo, metem dois que estão a morrer, literalmente, que juntem uns servidores para ver se isto reanima, mas já, continuando, estamos aqui como disse, vou-vos deixar aqui então o print que está no fórum e, meus meninos, estejam atentos a isto, isto aqui é uma coisa inédita, eu não sei o que dizer isto, ora bem, no seguimento das ações tomadas queremos informar que, neste momento, já procedemos ao bloqueio de 8 mil contas em todo o mundo alguns bans foram aplicados permanentemente e outros por 4 semanas, ok, isto aqui é óbvio que vai ser, os que forem fracos vão de bano logo e os que forem nível, sei lá, 100 e tal vão estar umas semanas, não querem perder mais jogadores do que a porcaria que já têm recomendamos todos os jogadores anuvilarem as regras do jogo, blá 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 blá, mas como podem estar aqui a ver agora, tem a ver com a guild, vocês fazem qualquer tipo de transação na guild e depois desligam a internet ou assim, já, está dado a 10kk, aceita, mas não aceita, não, ok, aceitou no outro char, certo, eles agora me metem a negociar, desligam a internet supostamente, calaboloia, eagle, não sei o que é isto, já, mas tem ali outra cena qualquer, tem ali o yang e a tir e o negociar, provavelmente agora manda a neta abaixo, já, aceitam num, ok, ou seja, conclusão, ele continua com o yang, que passou para o char, isto aqui é um pouco confuso, mas tem a ver com o yang, eles positam o yang, depois passam de negociar para negociar, fica o yang em cada char e fica na mesma na guild do char que o yang positou, ou seja, duplica o yang, ou seja, yang infinito, ou seja, é um bug gravíssimo mesmo, é um escândalo completo e a cena é que isto aqui é tudo em polaco ou assim e eu não consigo perceber um caraças do que se passa, ok, temos aqui um vídeo do Fubu, para quem não conhece, eu acho que só a gente conhece, vamos lá ver o que é que ele está aqui a fazer, ok, ele está a tirar, eu não percebo nada disto, não sei se ele está a tirar ou a pôr, ok, ele selecionou 10kk ali na guild, agora vai dar 10kk para um char e aceita um no outro e acho que pode também desligar a net, meu, isto é muito estranho, é muito estranho mesmo, ok, está a desligar a internet, digam novamente, agora o que é que ele faz mesmo, voltou a aceitar, o yang fica na guild, ah, bom, o yang continua lá no depósito da guild e ele passa os 10kk para um char, ok, pronto só, então a questão é aqui, isto é um escândalo do tamanho do mundo, eu nunca vi nada assim no metem-2, portanto, já, temos aqui um bug que nos dá yang infinito, era uma coisa que toda a gente sempre desejou, entre aspas, e aconteceu pela primeira vez, supostamente também há outro bug, deixem-me procurar aqui no fórum, que supostamente a gruta, vocês matam o dragão e o dragão morre logo, tipo num minutinho, deixem-me ver aqui o registro de manutenção, ok pessoal, como podem ver aqui, o banco de guilds está desativado, tem informação contrária, supostamente então era o banco de guilds que fornecia este bug, e devido a questões técnicas, a gruta das almas está temporariamente indisponível, mais informações sobre este post assim que disponível, assim que possível, isto aqui, então, pá, vocês venham aqui ao fórum ver depois, me contaram com o dragão morre, tipo num minuto, é uma coisa absurda mesmo, ou seja, é outro bug em que vocês podem ter um lucro do pá, pra cacete mesmo, ou seja, incrível, mais um print aqui que vos quero mostrar, nesta manutenção iremos corrigir um bug que tem estado a ser usado a nível internacional, que permite ganhar imenso yang ilegalmente, pá, lá, nos próximos dias iremos tomar as medidas necessárias para punir todos os jogadores que tiveram aproveito deste bug, portanto, é uma coisa gravíssima mesmo, que está aqui a acontecer no Metin2PT, em toda a comunidade do Metin2Oficial, era só isto pessoal, eu gostava de vos informar, assim, deste tipo de escândalos, que é uma coisa, pá, que ninguém está à espera, é uma coisa muito má mesmo, gravíssima, porque certamente houve pessoas que ficaram a fazer isto durante um dia, a fazer 20kkk, ou seja, pessoas possivelmente venderam, pá, não sei se chegou a este patamar, mas quem fosse inteligente, vendia, por exemplo, 2kkk, sei lá, 50 euros, ou 4kkk a 100 euros, e fez aqui, sei lá, uns milhares de euros, é uma coisa gravíssima, realmente, mas a GF não pode punir isso, a GF, quem tiver vendido o Yang, o Yang foi para a pessoa em questão, e a pessoa também, a pessoa comprou o ByBanida, por isso é que eu digo que isto é um escândalo, porque é uma coisa absurda, é, por acaso, não estava à espera que houvesse um tipo de bug, assim, no Metin2Oficial, e há, como vos disse, era para vocês estarem a par deste tipo de acontecimentos no Metin2Oficial, eu, apesar de não estar a jogar nem no PT, nem no Global, continuo a par das coisas, e o canal vai ser sempre informação sobre Metin2, e aqui fica uma, se vocês quiserem ver os vídeos em questão, vejam, metam metin2.pl, Yang, bug de Yang, ou YangBug, no YouTube, e pesquisem sobre isto, pá, é inédito, enfim, isto aqui foi o vídeo, era para vos informar destes dois bugs, eu sou o Talunia, fiquem bem, grande abraço!